Eu só quero de você O que você quer de mim É melhor eu te perder Do que ter você assim Tão distante de nós dois Pra que tanta ironia Tudo isso é pra depois Vem rasgar a fantasia Te conheço muito bem Você sempre com esse jogo Fica lindo e depois vem Vem mexer, vem cá Esse ego é muito louco Atrapalha tanto a gente Nosso tempo já é pouco Nosso caso é diferente Solta o teu cabelo e me chama Tira o teu casaco e me ama Me ama Puxa esse lençol e me aquece Apaga a luz do dia Adormece Solta o teu cabelo e me chama Tira o teu casaco e me ama Me ama Puxa esse lençol e me aquece Apaga a luz do dia Adormece Te conheço muito bem Você sempre com esse jogo Fica indo e depois vem Vem mexer, brincar com o fogo Vem mexer, brincar com o fogo Esse ego é muito louco Apaga a luz do dia Apaga a luz do dia Adormece Solta o teu cabelo e me chama Tira o teu casaco e me ama Me ama Puxa esse lençol e me aquece Apaga a luz do dia Adormece Solta o teu casaco e me ama Solta o teu cabelo e me chama Me chama Tira o teu casaco e me ama Me ama Puxa esse lençol e me aquece Apaga a luz do dia Adormece Puxa esse lençol e me aquece Puxa esse lençol e me aquece Apaga a luz do dia Adormece Solta o teu cabelo e me chama Tiro tem o teu casaco e me ama